Meus amigos do canal Segredo dos Carros, olha só que notícia boa, hoje eu vim pra dar uma boa notícia, tá? A Jeep surpreendeu, vocês sabem que saiu uma MP, né? Dizendo aí que nós temos um teto pra poder vender carros com isenção de IPI até 70 mil. Mas a Jeep surpreendeu e agora nos deu condição de vender pra PCD carros acima de 70 mil. Pode escolher o carro que você quiser, sendo Jeep. Acompanha aí. Pra você que não me conhece, eu sou o Rafael, esse é o canal Segredo dos Carros. Eu trabalho aqui na Jeep Cautabiano em Brasília. Eu dou dicas sobre seguro, acessório, emplacamento da Jeep e de outras marcas comparativos. Curte esse tipo de conteúdo, conteúdo de um vendedor de verdade. Não um youtuber, mas um vendedor pra você que é comprador. Se inscreva no canal agora e já marca o sininho das notificações, beleza? Vamos lá! Tá aí, deixa eu filmar um pouquinho o nosso test drive aqui, ó. Aqui nós temos um test drive do Renegade Sport. Renegade Sport hoje ele custa 99 mil reais. Então é um SUV completo em que sai da faixa de 70 mil. Então segundo a medida provisória, você, PCD, não poderia comprar ele. Mas agora a Jeep saiu hoje a carta. Vou mostrar pra você em primeira mão os preços, as condições. Você já pode comprar este ou aquele que é o Longitude ou qualquer outro. Trailhawk, Limit, enfim. Olha, o Sport já vem com roda de liga leve, aro 17. O Sport já vem com câmera de ré, ok? É um carro bem estilo esportivo, né? Pra quem curte Jeep é um estilo diferenciado. Acabamento nota 10. Os bancos são de tecido. Mas nas outras opções da linha você tem outros tipos de acabamento, opcionais. Esse já vem com multimídia. Todos são automáticos. Que é um pré-requisito aí que sabemos que pro PCD tem que ter, né? Carro automático. Então é isso. Bom, vamos falar logo. Vamos falar de valores. Vamos falar de condições. Como você vai fazer pra comprar o seu Jeep agora? E aí, meu amigo? Tô feliz, cara. Tô feliz. Tô feliz de verdade. Porque a luta do PCD, né? Pessoas com deficiência, ela é grande. E esse país é um país que dá poucas oportunidades, né? Pra nós. Porque todos nós somos o mesmo povo, uma mesma nação. Bom, e a Jeep reconheceu isso. E o forte da Jeep vende muito pra PCD. Tem uma questão comercial, claro. E a Jeep foi além e surpreendeu. Já estou com a carta aqui, tá? Da Jeep de preços. Aqui não dá pra ver muito bem no vídeo, mas eu vou projetar aqui na tela pra você acompanhar junto comigo. Enquanto eu estou falando, ok? Bom, vamos lá. Política comercial da categoria de PCD. Vamos ler juntos. Em 1º de março de 2021, o governo federal publicou no Diário Oficial da União a medida provisória nº 1034, a qual, entre outras medidas, trata da venda de veículos com isenção de IPI para clientes PCD. Comunicamos que serão aceitos pela Jeep, nas mesmas condições atualmente existentes, pedidos incluídos no sistema até 31 de 3 de 2021. Beleza? Temos o mês de março agora. Com a respectiva certidão de isenção válida. Os pedidos serão faturados até dia 29 de maio de 2021, à medida que os veículos sejam produzidos. A colocação de pedidos segue ocorrendo na maneira como já era realizada. Confira abaixo os descontos e preços dos modelos 21 barra 21 para março. Bom, daí você já vê, meu amigo, que nós temos este mês de março até o dia 31 de 3 para colocar no sistema, colocar no B2B, que é o nosso sistema interno da Jeep, o pedido de venda anexado à documentação, que é a carta de isenção de IPI, mais um documento como o CNH ou RG e CPF, CNH do condutor, enfim, a documentação que você PCD tem que ter em mãos, tá? Tem que estar tudo certinho? Já tem que estar tudo certinho. Tudo no sistema até o dia 31 de 3 anexado para dar tudo certo, para não ter margem para erro, tá bom? Então, fica ligado. Vamos dar uma espiadinha nos preços? Dá uma olhada aí. Olha, o primeiro aí, o Renegade Standard, que é o de entrada Flex, tá? O preço desse carro não está aí na tabela, mas o preço desse carro é R$ 85 mil. O preço sugerido, o preço público com isenção de IPI seria de R$ 76 mil. Mas note que além disso, a Jeep dá um desconto a mais de 9%, tá? Saindo por R$ 69 mil, 349 mil. O segundo aí é o Sport, é esse que eu filmei, que eu te mostrei agorinha. O preço desse carro está na faixa de R$ 99 mil. O preço para IPI, com isenção de IPI, é de R$ 89,991 mil. E a Jeep dá mais um desconto de 13%. Vai para R$ 78,991 mil. Bom, não vou ler tudo, mas dá para ver aí que além do desconto de IPI, a Jeep dá mais uma porcentagem, que varia até o último lá, o Copa Série S, que é o top, de 17%. Esse carro, o Copa Série S, ele custa R$ 231 mil. Está saindo final, final para você por R$ 154 mil. Viu aí, parceiro? Bom, você que é PCD, tem o direito e tem condição de comprar um carro bom, um carro que te atenda melhor. Bom, meu amigo, só você sabe o que você passa e se você tem condição de comprar um carro bom, por que não gozar desse direito? A Jeep te dá essa possibilidade, tá bom? Lembrando, estando em Brasília, o próximo, me procure. Aqui é o Rafael, da Jeep Cautabiano. Fica aqui no Cia, em Brasília. Gostou, meu amigo? Gostou do vídeo? Foi beleza? Te atendeu? Notícia boa, hein? Que notícia ótima! Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora. Marque o sininho das notificações. Dá trabalho para fazer isso aqui. Me ajuda aí, me dá essa força. Valeu!